Fala galera que é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo de Akinator Fala galera que fala é o Peck e dessa vez vamos jogar Akinator que é um jogo que a gente jogou Na verdade não é um jogo, é meio que um gênio da internet É um gênio que sabe de tudo aqui Sim, a gente jogou alguns dias atrás e descobriu aí que a gente conseguiu encontrar no caso Por perguntas e respostas e o Gutinho, o Jorjão, o Peck e o Mike E vocês gostaram bastante do vídeo e pediram pra eu jogar de novo Só que dessa vez a gente vai tentar procurar outros youtubers né moço Então a gente montou uma lista de vários youtubers aí e de vez em que a gente consegue encontrar eles no Akinator né Isso mesmo, vamos lá encontrar eles na Akinator e moço Meu personagem brasileiro, quem que vai ser a primeira pessoa que a gente vai procurar? Vamos lá, vai um cara, vai na fé, um soco no espaço Um soco no espaço? Celtic, vamos procurar o Celtic Celtic, ok, o Celtic que participa do esconde-esconde, ok, vamos lá, brasileiro é Faz vídeo sobre games? Faz Bolte cara hein, faz Seu personagem faz parte desse Minecraft? Ser autêntico, faz não Não, não faz não Seu personagem faz parte não, não faz não Faz parte do Minecraft? Provavelmente não né, não Não, não, ele fazia mas não faz mais, gosta de Minecraft? Celtic gosta Gosta, provavelmente sim, qualquer provavelmente sim, sei lá Sim O seu personagem está ligado a esporte? Não, eu não vejo o Celtic com esporte Seu personagem já casou? Não Já casou, tem três filhos ou não? Tem três filhos, pai de família Seu personagem tem pegada Hummm Galera, isso aí Sim, tem pegada assim Tem pegada, vou colocar assim aqui Seu personagem tem... Ai meu Deus, eu já te viu É a pegada que parte É a pegada do Celtic, galera Ele tem uma pegada, ele é pegador Pensar que ele tem uma pegada, sei lá, de animal? Não, não Seu personagem tem olhos azuis, tem Matou a charada Mas é que tá, o Celtic tem olhos azuis ou verdes, hein? Ó, não lembro Azuis, azuis, eu só sei te falar Duas? Duas? Seu personagem tem um personagem no braço? Não Não, eu não entendi, eu não acho não, galera Tem olhos azuis... Claros Sim Eu acho que são claros Eu acho que Celtic... O Celtic é o que? O Celtic é a sombra do Wagnator É ele mesmo Mas quando a gente acertou o Celtic, enfim, vamos lá Conseguimos encontrar então o Celtic, que foi encontrado 41 mil vezes na Kinecter, foi bom É, só que eu fiquei dizendo que não tem foto, enfim, vamos achar outra pessoa Eu quero achar o Cossielo O Cossielo? Aqui, vamos ver o Cossielo Então o Cossielo é um desafio, hein? Eu ia falar o autêntico por causa da Sims Crash que a gente teve na última Mas o Cossielo é um desafio, hein? Vamos ver o Cossielo aqui agora Faz vídeo sobre games? Não Ele tem um canal PintoPlays, mas enfim Superchamagem é uma mulher? Não Não Ficou conhecido através da internet? Sim, ele tem uns vlogs É um youtuber? Sim Tem tatuagens? Caraca Eu não O Cossielo tem tatuagem? Não tem, não tem Não? É sueco? Não Certeza que ele é, hein? Certeza que ele é? Certeza Ah, mas acho que não, hein? Se eu pegar os um boné laranjato Só tanta coisa pra mencionar o Cossielo, não é ele Eu acho que ele tem, hein? Ele é ele que os boné laranjato Sabe? De ele já sabendo Não 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 é sabendo ali Júlio Cossielo Vai, também tem foto, não? Tem foto, não Do Conor Cardinalho Aquele boné laranjato dele Que entregou ele, hein? Que boné laranjato entregou mesmo, hein? Matou a charada, né? Matou a charada mesmo, hein? Vamos aqui Agora com o PewDiePie Vamos achar o PewDiePie É o maior youtuber É o maior youtuber do mundo, né? Faz vídeos sobre games? Faz vídeos sobre games Faz parte de Breves 2 ou? Infelizmente não, hein? Não Infelizmente Faz parte de Scrax Faz parte de Scrax, não Paraísse, não Paraísse, não O seu pai joga Skywars? Não Acho que não, hein? O pai não joga Skywars, não, hein? O seu personagem tem mais de um milhão de inscritos do jogo? Tem, hein? Que um milhão, hein? Ele já casou com a Martins, que é namorada dele? A Martins? Eu acho que não Ele não Ele namora Martins há quatro anos, acho Tem olhos azuis? Tem Meu pai tem olhos azuis, hein? Pô, sur barba? Tem É brasileira? Não, não é brasileira, não Tem cabelos lá, eles têm Sim Faz VGP Faz Félix, cara, ajuda, não Certeza vai aparecer aí Piro pai Caramba, hein? Ninguém tem foto mais Eu acho que não perdeu Nós é o mais famoso ainda Só nós tem foto É, é Certeza que a gente é o mais famoso Enfim, ó 41 mil vídeos, caramba Foi uma boa Então já encontramos aí O... O Celbit O Celbit O Celbit Até agora são fáceis Se a gente for pegar o Authentic agora A gente já tem o The Sims Craft que já é uma charada É uma charada Vamos ver... Bem... Bem... Bem específico Eu quero achar o Azaghal Do Jovem Nerd O Azaghal do Jovem Nerd É... É bem específico É específico, enfim Faz o Super Games? Faz Ele tem um Nerd Player Tem Sims Craft? Não Tem uma guitarra vermelha? Não Não tem que não Mora os Estados Unidos? Não Não Pode falar... Infelizmente sim A tua email? Não O seu personagem já falou mal de você? Quem que ele sabe que é eu, hein? Não sei, hein? Não sei Não Faz parte do Web 2? Não Não É um louco? Não Faz parte do Parais? Não Já casou? Já Já ele é casado, ele é casado, né? Mora no Canadá? Não Não Faz parte do Parais? Não Participou de um concurso de dançarinas? Eu não sei Não, hein? Eu não sei se a Zagal que participou, hein? O Jovem Putsal? Não Não O Zagal no caso é dupla do Jovem Nerd, galera Sim, não Gosta de suco de laranja? Eu não sei Não sei Tem um nome de alimento? A Zagal não A Zagal Não Faz parte do Sonho? Não Não É Daltônico? Não Não Joga Dark Souls? Não Não Vídeo da música? Não, isso que tá difícil, hein? Tá, mano, seu bolso? Por que o meu personagem É cabelo no meu bolso? Eu não sei Namora um youtuber? Não Não Faz parte do Jovem Nerd? Matou, hein? Sim Sim Agora Tem foto Errou, hein? Errou, errou A gente escolheu a Zagal e a gente colocou o Alexandre Dutonico Que é o Jovem Nerd, hein? Acertou não Continuar sim Vamos ver É careca? Sim Já agora, pronto Seu personagem é cabeça raspada 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 Ele tem cabeça raspada? Não, ele é um careca meio diferente É um careca de natural, tá ligado Sim É nerd? É Trabalha com informática? Trabalha Trabalha Faça baixada colosso? Não Ô, já teria matado já, hein? É, já era pra ter matado Caramba O Zagal ia achar Eu achei um gavinho O gavinho O gavinho aqui Eita mago Eita mago mesmo nessa foto Eita mago mesmo nessa foto Caramba, hein? Nem parece ele Vamos nascer aqui agora Ô, desiste, mas que você não vai conseguir encontrar o Zagal Faz parte do Crash Eu vou achar, galera Eu tenho um plano É totalmente careca Ô, esse cara tá insistindo que é careca, hein? Sim É um oráculo? Não Não, é de proibir As coisas Ah, não sei, não sei Não sei Faz parte do Nerdcast? Faz Sim Famos fazendo vídeos? Face Sim FCA de Game? Não sei Ô, não é, hein? Não é muito, hein? Faz parte de um trio? Não Faz parte de um trio? Não Não Tem um canal de jogos? Tem Tem Joga GTA V? Não sei Joga, já jogou GTA Não sei Lançou um livro Lançou já vários livros É boa comparação? Acho que sim É porco? Não Não Tem um grupo de... Tem Tem Nasceu no Rio Grande do Sul? Nasceu no Rio Grande do Sul? Não sei, hein? Nasceu no Rio Grande do Sul? Tem uma amiga baleia? Não 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 Seu personagem é gordo? É É 48 perguntas, galera O que é isso? Você quer uma charada? É impossível É impossível É impossível achar o Azaghal, galera É impossível A gente matou A gente venceu A gente venceu A gente venceu o Akinator, hein? Vencemos o Akinator, hein? Galera, eu vou tentar aqui até a última vez Última vez Vou rápido aqui, possui barba Pô, é impossível encontrar o Azaghal, hein? Não Não, é impossível mesmo, hein? É do Sul do Brasil? Não Ele é do Sudeste, né? É brasileiro, galera É impossível Ah, não Mas ele é do Sul do Brasil Porque ele morre em Curitiba, né? Não sei lá Acho que eu Sozira e critica, hein? Não Não Tentou novela ou não? É bravo? É Azaghal é bravo Usa o Cavanhaque? Usa A barba dele é o Cavanhaque? Ah, às vezes Tem o Barba Longa? Tem também É uma barba, né? Azaghal Azaghal Pera, galera Acabou Zeramos, ok Ele não sabe achar o Azaghal, galera Não sabe Azaghal é bem famoso E não tem aqui A gente tá respondendo errado, hein, Peck? Mas enfim O Cauê Moura foi enviado pelos Critics Como? Galera, a gente conseguiu vencer o Akinator A gente falou que a gente ia procurar o Azaghal Que é o integrante do Jovem Nerd É bem famoso Não encontramos E caiu o Cauê Moura Enfim Caiu o Cauê Moura O Akinator não errou por duas vezes, né? Então quer dizer que o Akinator é falso É falso? É genão, né? É genão É mentiroso, não é a farsa É mentiroso, não é? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do Viki de Akinator Se você gostou Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais, falou Tchau